Meu pai, dá oi Cristina, só ressaca Meu pai Olha o churrasqueiro aqui, pai Lá é você, aqui ele Passar, né? Lá em São Paulo é ele Dá oi pro meu pai, vó Lá em São Paulo é ele Ah, ó, desanimado Lá em São Paulo é ele Lá em São Paulo é ele E mais um dia Ela passou Sem nada a saber Eu tô amando E não tô amando Um beijo Pelo amor Lá em São Paulo é ele Tá tudo bem? Fim! Lá em São Paulo é ele E não tô amando Lá em São Paulo é ele E não tô amando Fai, rapaz, o solta é sério 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 Fai, rapaz, o solta é sério